Cara, isso é normal? Isso é normal, galera? Olha isso aqui! Vai começar a chover, por isso que ela tá assim. Parece que ela tá tranquila, mas ela tá assim, ó. Eu e o mato. E sabe o que é ruim aqui? É você pegar uma pomba. Dedene. Aí tá com uma carinha assim, ó. Ele é meio meu psicopata, Dedene. Esse espinda, ele é malucaço, espinda. Ó, Breaksin. Breaksin é bonita. Nossa, essa carta aqui é muito desejada. Olha só, adivinha quem pegou meu Articuno? Ó, vou chegar perto aqui, ó. E mordeu meu Articuno. Quem que vocês acham? Que mordeu meu Articuno. Quem que vocês acham? Foi o Leão Branco. Ó, esse, ó. Esse rabo bonito. Aqui. Fala pra eles, meu. O que que você fez, bonita? Pode falar pra eles. Gente, é o seguinte. Essa semana... Ai, que fofa, pai. Aí ela se aperta até explodir. Tô brincando, não faço isso com o VH. É muito macio. Seguinte. Se você quer conhecer a minha gatinha, vai ter surpresa esse mês, tá? Vai dar pra ter encontro. É o dia 24. Ah, é? Qual que é? O dia 24? Reservo dia 24 de junho. Desse mês. Desse mês. Que você vai conhecer a minha gatinha. É verdade? Hum? Ai, Jesus Cristo. Linda demais. Eu sei que você quer saber o que ela falou. Ela não quer ficar no colo. Ó o que ela fez aqui. Olha esse Articuno lindo demais, hein? Esse boneco do Articuno é da hora, né? Ó. Ó. Top. Aqui. Aqui. Hoje ele fica aqui. Deixa o Articuno aqui. Já dá o seu like. Se inscreve se você não é inscrito. Compartilha com seus amigos esse vídeo. Chama todo mundo pro canal pra serem colecionadores que nem a gente. Eu vou abrir esses dois kits pré-releases que é da loja Freitas. Freitas TCG. Tá no comentário fixado. É só você usar o meu código Capitão5 que tem lá. Também no Pix, tá? E você consegue esse produto aqui na Freitas TCG. Tá tudo no comentário fixado. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o sofrimento que foi jogar Pokémon GO. Vou mostrar no final do vídeo, depois que eu abri os pacotinhos. Porque eu faço um resumo aí. Eu voltei a jogar Pokémon GO devagarzinho, assim. E só pra zoeira. E eu mostro pra vocês os melhores momentos pra você dar risada do meu sofrimento. Vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui e... Olha, Sanflora! Grande Sanflora. Vamos abrir esse outro aqui também? Peraí, peraí, peraí. Opa, outra coisa. Por favor, Rapidash. Por favor, Rapidash. Rapidash! Bem mais legal o Rapidash aqui. Então Sanflora e Rapidash pode ser um desses. É sortidos, tá? Isso aqui é um deckzinho que vem, ó. Aqui com o código. E a gente vai abrir os pacotinhos. Vamos começar. Porque o Houts. Houts classiqueira, né? Que já é um Kragank. Que já é... Pikachu. Ó, Pikachu com a turma do Deden e o Todeguedemari. Serena. E um Fibas que vira um Milotic Holograficácio. Isso aqui é pra você, meu inscrito, que é híbrido, que joga. Ó. Aqui, ó. Quer proteção? Quer sleeve bom, fininho? Quer pasta? Quer tudo? Vai no meu site. CapitãoHunter.com.br. Tá no comentário fixado. Tá? Esmirgle. Aqui esmirgle. Vamos ver esmirgle. Que cor que vai ser? Fogo. Fogo esmirgle. Gatinho. Petit Livre. Não. E o Gato Dormindo. Até agora, nada. Calma que vai dar bom. Ratum. Ratum. Energia, claro. De raia. Metal. Ratum. Não, coitinho. Opa. E um Zerawera. E ó. E ainda Zerawera Semi Premium. Quase Premium. Com textura. Ó a textura, ó. Ó a textura. Essa carta vira e tem textura. Não é toda a carta vira e textura, galera. Essa daqui é uma especial. É um Pokémon mítico. Vamos chegar mais perto pra toda a qualidade da carta? Porque você tá inscrito no meu canal, então você quer qualidade máxima, né? Então se você quer qualidade máxima, eu entrego a você. Então aqui, ó. Toda a qualidade da carta. O design, caso você queira a carta. Né? Caso você queira investir nessa carta. Maravilhosa. Vamos lá. O que que é isso aqui? O ET. ET. Peixe Regional. Raulutia. Toxa Pax. Among Us. Fogo. Bom, até agora uma da hora. Calma que não acabou. Tem que só pensar positivo. Fungus. Esse fogo com o símbolo do Pokémon, acho que não foi da hora. Zubat clássico. Jinx. Arcanine é a nossa carta do Arcanine. Tá bem legal essa carta do Arcanine aqui, ó. Ó. Tá bem legal, né? Tá bem da hora. Olha a bonita aqui, ó. Que bonita. Olhando para... Para o... Ih, vai começar a chover. Hum. Vai começar a chover, por isso que ela tá assim. Parece que ela tá tranquila, mas ela tá assim, ó. Hum. Essa é a boca dela, ó. Hum. Não acabou. Não acabou. Venonete, que é classiqueira demais o Venonete. Jill Pider. Esse Spindle, ele é malucaço, o Spindle. Ó, Breaksin. Breaksin é bonita. Nossa, essa carta aqui é muito desejada. Ele não tinha ela. O Serperior tá com... Essa é a Rose, né? A Rosa. Esqueci o nome dela. Não ficou assim. Eu tenho a carta dela. Ela é caríssima. Nossa, ela tá de bike junto com o Serperior. Tem um vulcão lá no fundo, é isso? Nossa, que carta da hora, hein? Caramba, duas premium. Que sorte que eu tenho. Ó, no fundo ali o vulcão. Nossa. Chegar mais perto pra você ver a qualidade perfeita da carta, ó. Esse aqui tá aqui inscrito. Você merece. Ó. Olha isso aqui. Qualidade mais do que perfeita da carta. Se você está em São Paulo, lembre-se. Você vai ser roubado. Então, não faça o que eu estou fazendo. Eu acredito que eu vou ser o único no parque. Cadê os Pokéstop amarelo? Não era o bagulhinho? Pô, eu paguei o negócio lá. Cadê? Não tem nenhum amarelo? Não existe. Calma aí, eu tô com ingresso. Pera aí. Aqui o ingresso. Olha aí, ó. Duas horas da tarde. Cadê? Titi Anainai, Anainante. Que depois de três anos eu volto. E eles fazem esses... Esses eventos ruins. Não é possível que eu volto pra jogar esse jogo e fica pior. Eu acho que eu vou virar Fly, hein? Coloca nos comentários. Se vocês colocarem no comentário CapFly. CapFly. Eu vou virar Fly. Nossa, o Fly deve fazer a festa até hoje. Não é? E o Fly é o que mais gasta. Vocês já perceberam? Eles devem pagar evento. Pagar um monte de passos de Raid. Eu vou virar Fly, será? Coloca aí. Se vocês colocarem, se tiver um monte de comentário CapFly. Se tiver muito comentário sobre o CapFly, eu viro Fly. Cara, é tanto Pokéstop amarelo que eu tô ficando louco. Parece que estão azuis. Bom, eu vou ficar atento aqui porque eu tô com dois celulares. Um que eu tô gravando aqui e outro esse aqui. Tem que ficar atento porque aqui é São Paulo, irmão. Eu sou o único ser humano que tá jogando esse jogo aqui nesse parque. O único. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui pra entreter você e você dá risada do meu sofrimento. Perdendo tempo com a Niantic. Fiquem vendo como vai brilhar de um Caterpi normal. Amarelinho é shiny, né? Eu e o mato. E essa camiseta que eu cortei, ela é completamente errada. Eu e o mato. Sabe o que é ruim aqui? É você pegar uma pomba. Que nem pra mudar alguma coisa eles mudaram. Mas o que é ruim são insetos. Perne longo. Barata. Esses insetos deveriam ser extintos da face da Earth. Da face da Terra. Continuando o caminho. Eu achei um pouco esse top amarelo, ó. Mas eu tive que sair do parque. E o que que acontece? Ok. Cadê os bagulho de ouro? Mais um dourado aqui. Pera aí. Aqui, ó. Mais... Olha só. Fica olhando. Fica olhando no que vai aparecer. Ó. Shine. Eu já tinha feito isso, mas eu queria brilhar na tela. Consegui um dourado dele. Cara, é douradaço. Nose pass. Um Pokémon pra nada. Mas ele... É da hora o Shine dele. E eu vou pegar, claro. Eu não sei se vai direto ou se não vai. Né? Eu tô na frente de um automóvel de 1830. E vou jogar assim mesmo, que nem um... Quer dizer, é que é difícil fazer isso com... Foi. E vai pegar a Shine porque eu mereço. Eu posso... Ai, Jesus. Não. Ai, Jesus. Não. Isso some. Ah, não. Eu tenho isso daqui. Sai dessa, filhão. Sai dessa. De novo. Sai dessa. Sai dessa. Ai, caramba. Fazer com a esquerda é difícil. Espera aí, deixa eu trocar de mão aqui. Ah, bom. Que susto. Shine. Aê, que da hora. Mais um douradinho, ó. Ó. Ué, não tinha que sair ouro aqui, não? Tem mais um aqui. Se liga nisso aqui, ó. Se liga. Shine. Há três anos atrás, isso aqui ficava lotado de gente jogando. Só tem eu aqui. Mas eu entendo, viu? Porque é perigoso, né? Hoje não é a mesma coisa. É perigoso também. Olha só isso aqui, gente. Shine. Acho que já deu, né? Chega. Vou embora da casa agora e vou parar de filmar. Mas você tá em São Paulo, cara. É perigoso mesmo. Galera, olha isso. Meu primeiro shine assombroso da minha vida. Olha isso. Que da hora. Não. Nunca tinha pego. Olha a pena essa loucura que eu fiz hoje. Olha aí. Caramba. E é isso aí. Obrigado pela sua amizade maravilhosa. Fique com Deus sempre. Beijo. Até amanhã. Tchau.